Programa Boa Semente, uma mensagem de fé e esperança para a sua vida. Programa Boa Semente, apresentação Mauro Marques. Eu não entendo um Deus assim, tão louco de amor por mim. Eu não mereço, sou tão fraco. Eu convido você, enquanto esse canto está acontecendo aqui na rádio, pelo Facebook, quando você olha para a cruz de Jesus, olha a forma que o Senhor terminou a vida física dele. Porque nós possamos se entregar a essa misericórdia de Deus, porque foi vontade dele que nós saibamos. A música vai dizer que ele escondeu isso dos sábios entendidos e revelou aos pequeninos. Nós, os pequeninos do Senhor, conhecemos a sua misericórdia. E nós não podemos entender como a canção vai dizer, porque é além das nossas forças humanas, é além dos nossos entendimentos humanos. Deus, Deus, Ele vai além da nossa razão, da nossa mentalidade, daquilo que a gente conhece e da nossa ciência. Então, Deus, Ele vai além. Deus, Ele nos redime pela sua morte na cruz. E como o Maurinho falava antes, toda a história da antiga aliança tem o seu principal em Jesus. Ali tudo se cumpre, ali todas as promessas se cumprem, e o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro é imolado, o Cordeiro puro é imolado para a salvação de cada um de nós. Deus, que você possa, rezando e cantando com essa canção, contemplar a misericórdia de Deus. Contemplar a misericórdia de um Deus que foi até a morte, que te amou ao extremo. O evangelista João vai dizer que chegada a hora de Deus se manifestar, ele amou ao extremo. O Senhor está tocando em algumas pessoas, pessoas que carregam sentimento de culpas, o Senhor toca em pessoas que se fracassaram financeiramente, pessoas que perderam empresas, pessoas que perderam seus casamentos por causa do vício da droga, de tantas coisas acontecido. E devido a essa situação, você carrega um sentimento de culpa. E o Senhor, neste momento, diz para você que Ele já te perdoou, que não é para você se culpar. Receba neste momento o perdão de Deus, a cura do seu coração. E muitas vezes o sentimento de culpa que você carrega, que você traz dentro de si, tem impedido a graça de Deus acontecendo na sua vida. Quando nós se culpamos, nós criamos, o sentimento de culpa cria uma barreira entre nós e Deus, que impede a graça de Deus. Desejo agora, receber essa misericórdia. Desejo agora, receber esse poder que vem da cruz de Jesus Cristo. meu irmão, minha irmã, quando Jesus imborde, que Ele derrama o sangue dEle no Calvário, Ele no chão do Calvário, o mundo tremeu naquela hora. As mochas partiram de cima a embaixo, pelo poder e o impacto da libertação poderosa do sangue de Jesus. Receba agora a graça de Deus. Você que nos acompanha pelo Facebook, você que nos acompanha pelas ondas do rádio, receba agora a luz da misericórdia de Jesus que penetra no seu coração. Jesus toca com a sua misericórdia em muitos casamentos destruídos. Muitos casamentos abalados. A misericórdia de Deus agora restaura casamentos. famílias que estão destruídas. A luz da misericórdia através de você que está agora intercedendo, acompanhando, está entrando na sua família. E você vai ver ainda estas semanas sinais poderosos da graça da misericórdia. O Senhor também fala a mim, Maurinho, que muitas pessoas também culpam a Deus pelas coisas que lhe aconteceram. E agora é o momento de Deus estar com esta pessoa e mostrar. Ela se reconciliar com Deus. Nós precisamos, para alcançar esta cura, se reconciliar com Deus, conosco mesmo e depois com os outros. Então, além da culpa pelos nossos erros, também muitas pessoas culpam Deus por problemas que aconteceram na sua vida. E Deus hoje, Ele quer dizer que Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus que se abaixa, que se deita no chão se necessário for para pegar aquele seu filho. E Ele está curando agora algumas pessoas que têm esse sentimento no coração. Mas por que Deus permitiu isso? Por que na minha vida? Por que Deus fez isso comigo? E Deus vai acalmando essas pessoas e vai dizendo assim, não, eu sempre estive contigo. Eu sempre te cuidei. Eu sempre te amei. e esses corações é como se eu visualizasse assim corações que iam se juntando, que estavam em pedaços e vão se juntando e ficando inteiros. É assim que Deus está fazendo com muitos corações nessa noite que estão nos ouvindo. O Senhor também me dá a mansão. Ele que chega com as suas mãos chagadas. E Ele estende a mão para muitas pessoas agora que estão caídas. Pessoas que não têm força mais para seguir a vida em frente. E especial você que está tentando tirar a sua vida agora, que tentou tirar a sua vida hoje ainda. Jesus diz para você assim que você é precioso aos olhos dEle. Não faça isso. Jesus morreu para ele dar a vida. Ele morreu para dar vida e vida em abundância. E Ele diz para você que tentou tirar a sua vida hoje. hoje sexta-feira dia 15 hoje 15 do 9 Jesus estende as mãos dEle chagadas para você. Ele levanta você do chão agora. E o Senhor pega toda a rinina que aconteceu na sua vida. Amém.